A nota da prova objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio vale 20% da nota do vestibular 2012 da UFSM. Como foi feito nos últimos dois anos, a nota do Enem entra com 20% da nota. Tem um problema de escala, que a nota do Enem é de 0 a 1.000 e nós é de 0 a 10. Então a gente faz um escalamento para uniformizar a nota, compatibilizar uma com a outra. Para os candidatos que realizarem mais de um Enem, será considerada a nota do Exame feito mais recentemente. No primeiro ano, em 2010, não foi possível porque não saiu a nota do Enem por algum motivo. No ano passado saiu a tempo, então a gente utilizou pela primeira vez, usamos a nota do Enem. E esse ano a gente espera utilizar também. Embora a gente tenha previsto no edital dia 24 de dezembro, por uma razão baseada na experiência do ano passado, esse ano o ministro anunciou que vai ser de 28, então nós passamos para o dia 31. Nós esperamos mesmo assim que até o dia 24 a universidade tenha acesso a nota. As notas do Enem valem por três anos, ou seja, neste vestibular serão consideradas notas dos exames de 2010, 2011 ou 2012. Só ressaltando, nós utilizamos somente a nota das questões objetivas do Enem, não da redação. O Enem será incluído somente se a UFSM tiver acesso às notas de 2012 até o dia 31 de dezembro.